Queria Que não houvesse Nada mais além Do dia Em que Chegamos a nos Pertencer Queria Que nunca Fosse preciso Esquecer Queria A mesma Crença do primeiro Amor Queria Olhar a vida Sem nenhum temor Queria Ainda crer No que já não se crê Queria Que o Derradeiro amor Fosse você Queria Bendizer o dia Do primeiro encontro Do primeiro olhar Queria Que o tempo parasse Que nunca chegasse O dia de chorar Queria Versos de alegria Sobre a melodia Da nossa canção Queria Que você somente Fosse eternamente Minha inspiração Queria 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 A mesma crença Do primeiro amor Queria Queria Olhar a vida Sem nenhum temor Queria Queria Ainda crer No que já não se crê Queria Que o derradeiro amor Posível ser Posível ser Segunda Em promovia Imprimada Toda 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 Toda